E aí pessoal, estamos indo para mais uma caçadinha, agora é tarde, daqui a pouco já começa a escurecer, se Deus quiser hoje vai dar bom o negócio aí, o sol já vai entrando, e aí que coisa mais linda, espero que a gente dê sorte hoje e consiga matar um porquinho, continua acompanhando aí. Bom, já estamos chegando aqui na lavoura, o pessoal já começou a colher, já vai começando a anoitecer, daqui a pouco começa o nosso pega aí. Chegando aqui na roça, vamos começar a dar uma andada aí, hoje é caçada na sonda, andando devagarzinho aqui, tentando escutar os bichos dentro da lavoura. Se tiver algum bicho, de repente, comendo aí dentro, algum javali, a gente entra atrás, tenta cercar, para fazer o abate. Já começa a anoitecer, daqui a pouco eles começam a sair do mato e entrar dentro da lavoura. A ferramenta está no jeito já, vamos que vamos. Tomara que hoje a gente consiga achar alguma coisa. A maioria das vezes a gente acha, mas tem dia que os bichos são mais ligeiros que a gente. Vamos ver aí se a gente dá sorte, continue acompanhando aí. Vamos ver se a gente dá sorte de achar pelo menos um, né? Pelo menos um aí, para a gente garantir, para não perder a viagem. Onde ele está? Mais um que a doze terrorista não avisou. Mais um para a conta da equipe Matutos da Caça. Aí, mais um leitão. A equipe Matutos da Caça aí. No nosso roncha, tá? Fazendo o controle. Mais um leitãozinho abatido. Descer um pouquinho na palhada. Descer um pouquinho na palhada. Legenda Adriana Zanotto